Bom, pessoal, estou chegando e o assunto aqui que tem sido destaque no PL são as proibições. Eu reforço a proibição de alianças com partidos de esquerda. Nós tivemos o PL Mulher, que é comandado por Michele Bolsonaro. Nós tivemos Minas Gerais também tomando essa mesma postura. E agora Bolsonaro, agora a nível nacional, trazendo também esse título da matéria. Bolsonaro proíbe coligação entre PL e partidos de esquerda. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sino das notificações. Marca aí a opção receber todos os vídeos. Lembrando que a nossa chave Pix está no comentário fixado e na descrição. Se você quiser ajudar a gente, dá aquela forcinha, a gente agradece muito o carinho. Quem não puder, colabora, colabora divulgando os nossos vídeos, que a gente agradece também. As nossas lives todos os sábados às 20 horas aqui é o seu comentário que ganha voz, que faz a live. O ex-presidente Jair Bolsonaro, deputado federal Luciano Zucco, Rio Grande do Sul e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, todos do Partido Liberal, PL, divulgaram um comunicado em que reforçam que estão proibidas as coligações da sigla com outros partidos, como PT, PCdoB e PSOL. Em um vídeo ao lado de Zucco, Bolsonaro destacou que o PL vai ter mais de 2 mil candidatos a prefeitos pelo Brasil e também centenas de candidatos a vereadores nas eleições deste ano. Nesse sentido, orientou os diretórios municipais a não se coligarem com o partido de esquerda. Em alguns municípios estão aparecendo candidatos do PL agora como se tivessem incubados. O PL se coligando com partidos como PT, PCdoB e PSOL, afirmou Bolsonaro. Gostaria de dizer a vocês que, como já acertado lá atrás, estão fazendo cumprir agora que essas coligações têm que deixar de existir. Bolsonaro disse que as coligações são graves e que, mesmo deixando de existir, fica essa mácula dessas pessoas que estão pensando apenas nelas para chegar no poder e que se exploda o resto. Zucco também destacou no vídeo que os valores do PL são inegociáveis e qualquer aliança com a esquerda é inadmissível. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também proibiu a coligação do partido com siglas de esquerda, disse, por meio de um comunicado divulgado nesta quinta-feira primeiro, que as razões para essa decisão são óbvias. Para exemplificar, basta ver o que está acontecendo na Venezuela e quais partidos brasileiros estão se manifestando favoráveis àquele regime ditatorial. Não queremos que o Brasil tenha esse mesmo destino, sinalizou. É, né? Tá aí, gente. O recado tá dado, né? Agora, ficar esperto aí com a galerinha, porque tem uma galera aí que tá aliada, né? Se filiou ao PT pra ganhar, pra ter sobre eles o peso, sobre o peso do nome Bolsonaro sobre eles, mas estão aliados com partidos de esquerda. Então, gente, um alerta. Se na sua cidade tiver alguém do PL se coligando com o partido de esquerda, querido, esquece, tá? Esquece. Tem coisa errada. Durante seu vídeo sobre a coligação entre PL e partidos de esquerda, Bolsonaro sinalizou sobre as eleições na Venezuela. Destacou o fato de o PT ter apoiado o resultado do Conselho Nacional Eleitoral CNE do país, dizendo que a disputa foi limpa e democrática. Temos um exemplo do que está acontecendo na Venezuela. O povo sofrido, o povo sendo alguns mortos, mais de mil presos com essa fraude sem tamanho, afirmou. E o PT, o partido, reconheceu a lisura das eleições como uma eleição limpa, pacífica e democrática. E o Lula não fala nada no momento. E ele sabe o porquê. O ex-presidente destacou que não podemos querer que ocorra no Brasil o que acontece na Venezuela. Se o PT apoia o que está acontecendo lá, nós não podemos apoiar aqui. E sendo do PL, pior ainda, afirmou. Então, fique claro. Vamos desfazer isso aí aonde foi feito. Aonde não for possível desfazer, nós vamos fazer campanha para o outro lado. Ver se tem um bom candidato de outro partido e fazer campanha nesse sentido, acrescentou Bolsonaro. O que Bolsonaro está dizendo aqui, gente? Que se tiver um candidato do PL em alguma cidade que se filiou ao PT, vai se desfiliar. Se não, ou se filiou não, né? Se coligou ali, fez uma aliança. Se não puder desfazer a aliança, presta atenção a que ponto o Bolsonaro chegou. Ele está dizendo que vai fazer campanha para o outro lado. Ou seja, se tiver um candidato bom de outro partido, Bolsonaro vai fazer campanha contra o candidato do PL que estiver alinhado com o PT ou com a esquerda. Só para vocês entenderem aonde vai a questão. É o que eu falei para vocês. Tem gente que está ali no PL fingindo ser conservador, mas está se alinhando com as a esquerda. E aí, Bolsonaro vai a esse extremo. Está aí a matéria, gente. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Vamos aqui para os comentários. O pessoal está comentando aqui nos bastidores. Cara, é por isso que eu falo. É por isso que eu gosto do cara. Porque o cara defende uma causa e ele defende, gente. Não tem esse negocinho de... Que nem, por exemplo, o Alckmin. PSDB, Lula querendo voltar à cena do crime, hoje é vice do cara. Ah, não. Aquilo que eu disse foi interpretado errado. Com Bolsonaro, não. Se um cara do PL se alinhar com o partido de esquerda, não puder desfazer esse alinhamento, Bolsonaro vai fazer campanha para outro partido. Mas não faz para o cara do PL. Bom. Charme Portfólio, comentando. Deixa eu ver. Mas vai ficar por isso mesmo. Comentou no vídeo. Para... Ah, deixa eu ver aqui. TCU encontra falhas em sistema de pagamentos da União. Pois é, vamos aguardar, né? Mas, conhecendo o Brasil que a gente conhece, dificilmente se mexe em alguma coisa. Charme Portfólio. Charme Portfólio, comentou. Deixa eu ver. Olá, amigo Fagundes. Ah, Vivi. Ah, Vivi. Esse daqui pega, Vivi, o seu nome. Ah, já sei. É você aqui. Eu não sabia que era a vossa senhoria, não. Todo esse tempo aqui, lenda que charme Portfólio, eu não sabia quem era. Vivi já teve o Vivi Robert. Depois teve o outro lá que era... Esqueci o nome agora dela. Como é que tem o nome dela? E, enfim. Agora, esse... Ah, pronto. Agora ficou mais fácil aqui, olha. Ela comentou aqui. Olá, amigo Fagundes. Sou eu, a Vivi Roberts. Passei para atualizar os comentários. Nesse canal aqui, o nome do canal aparece, Vivi. Pronto. Valeu, querida. Lula sanciona com vetos, novo ensino médio. Tá aí. Tá valendo. Tá valendo aqui, a Vivi. Responder para ela aqui. Tudo bem. Prontinho. Responder para ela, né? Porque faz tempo que não aparece o nome dela aqui, rapaz. Agora apareceu, né? Tá valendo. Agora marcar o comentário. Prontinho, Vivi. Tá aí. Agora me animei mais. Porque antes eu ficava uma briga para saber. Porque tem uns canais aí que não está aparecendo o nome. Aparece lá username, não sei o que. Eu tinha que gravar alguns trechinhos ali para ter uma noção de quem era. Beleza. Bom, gente. Tá aí. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Fui.